Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje o nosso vídeo eu vou estar mostrando aqui uma produção maravilhosa de capas de almofadas na cor vermelho com branco e amarelo com branco, tá? Sei que já tem outro vídeo aí, anterior a esse, dela amarela com branco mas esse vai ser as duas cores juntas, é outra encomenda, é para outra cliente, tá? Vou te passar todas as dicas e todos os detalhes sobre essa produção. Então fica comigo até o final desse vídeo se você gosta de vlogs de produção, já quero te pedir para você deixar o gostei no vídeo e se não for inscrito já se inscreve aqui no canal. Então vamos lá pessoal, como eu falei para vocês, né? Essa é uma nova produção, seriam 10 capas, eu já trouxe o vídeo de 5 e agora mais 6, tá? A cliente aumentou mais uma capa. Então vai ser 5 branco com vermelho e uma só na cor amarelo com branco e ficaram maravilhosas. Para você que não conhece ainda essa capa de almofada, a gente tem vídeo aula aqui no canal tudo bem explicadinho, tá? Capa de almofada camada e tem também um vídeo explicando quanto que eu gasto de cada cor para confeccionar essa capa de almofada, tudo pesado para você saber quanto de material que você vai precisar para confeccionar e tem uma base aí do valor também para você estar vendendo. É o carro-chefe aqui do ateliê, sempre eu vendo bastante dessas capas. É uma capa maravilhosa, lindíssima e vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes dela, tá? Essas capas vão ser enviadas, pessoal, é uma venda lá da Shopee, tá? Da minha lojinha da Shopee que por lá, por enquanto, eu só tenho as capas de almofada, o restante eu tirei, tá? Eu vou começar aqui mostrando a amarela para vocês. Olha só que linda, gente! São três camadas, ó, de pétalas que fica maravilhosa. Essa capa, o tamanho dela padrão é de 40 por 40, tá? Quadrada, que é o tamanho dos refis aí, né? que o pessoal usa. Essa flor maravilhosa, que a gente tem videoaula aqui no canal, que é a flor bela, tá? Ela é muito linda, fica um tamanho maravilhoso. Como vocês estão vendo, as folhinhas já é toda pregada na capa e olha só que linda, gente! Aqui atrás, ó, a parte de trás eu coloco um cordãozinho, tá? De um lado e do outro, para poder dar o laço aqui no meio, ó, que vai passando de um lado para o outro. Para facilitar, para poder colocar o refio, para não ter que colocar zip ou botão. Dessa maneira foi a mais fácil que eu achei e mais prática também para cliente. A parte de trás eu faço só quadradinho, como vocês viram, bem fácil. E fica assim, ó, essa lindeza. Agora eu vou mostrar as vermelhas. Olha só, gente! Essa vermelha é a combinação que mais sai aqui, que é a vermelho com branco. Olha só que detalhe dessa capa de almofada, gente! Super fácil! A parte de trás, ela fica bem versátil, tá? Bem legal de confeccionar. E eu fiz um total de cinco dessa branco com vermelha, tá? Essa é a primeira. Ó, fiz a segunda. Todas iguais. Terceira. E a quarta. E a quinta capa, tá? São cinco vermelhas. Olha só. Agora eu vou começar, né, embrulhar essas capas para estar enviando pelo correio, tá, pessoal? E se você quiser, né, estar confeccionando, como eu já falei, tem videoaula aqui no canal, tá bom? Agora eu vou passar aí de pertinho para vocês verem. E vou falar o valor que eu vendo cada capa de almofada, tá? Eu vendo R$ 85,00 cada capa, mas confesso para vocês que vale até R$ 100,00, tá, pessoal? Pois essa capa é muito linda. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas é super gostosa de confeccionar porque fica uma lindeza. Essa flor, então, é muito linda e maravilhosa essa produção. Então, eu vou embalar, vou enviar pelos correios, tá? E a cliente já está bem ansiosa para receber. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se quiser mais detalhes, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o outro vídeo que eu explico tudo certinho para vocês quanto que eu gastei de material, tá? Então, não sai desse vídeo sem deixar o gostei. Muito obrigada por assistir mais esse vlog, mais essa produção maravilhosa. E fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.